Eu comecei a praticar o esporte na escola, na aula de educação física da escola. Então eu aprendi o atletismo, depois eu aprendi o handball, depois eu aprendi o voleibol. Quando eu aprendi o basquete eu me apaixonei. A primeira coisa é você escolher aquele esporte que você se apaixona por ele. E o basquete me apaixonou, foi o basquete que me abriu as portas, foi o basquete que me colocou no clube, foi o basquete que me deu a oportunidade. E o povo acompanhava a gente pela televisão. E o Pan-Americano, pela primeira vez, foi transmitido ao vivo, acompanhando. E a gente era uma chance real de medalha de ouro, principalmente no primeiro jogo que nós ganhamos nos Estados Unidos. Aí todo mundo se voltou para assistir o basquetebol feminino. Então o Brasil inteiro acompanhou todos os jogos, nossas emoções, nossas dificuldades, a nossa luta. E óbvio que não foi a medalha mais importante para nós, mas foi o momento mais importante, porque foi a arrancada do basquetebol feminino para marcar a minha geração. E o Fidel Castro, ele é um líder, queira ou não, ele é um líder mundial. As pessoas param para ouvir ele falar. E ele foi jogador de basquete. E ele foi lá entregar a medalha, fez uma brincadeira comigo na hora da entrega da medalha. E isso é impressionante, como essa brincadeira dele não querer dar a medalha para a gente, não sai da cabeça do povo brasileiro. Hoje, se você falar, qual o momento que você lembra do basquetebol feminino? Fidel Castro. A atleta foi uma coisa importante na minha vida, porque eu já tinha parado de jogar basquete. A minha vida inteira eu lutei muito para disputar uma Olimpíada. O Brasil não conseguia se classificar, eu ficava de fora todas as vezes, eu assistia na minha casa, ficava triste. E em duas edições que nós participamos, uma delas a gente conseguiu ir para a final. Então a primeira edição que foi em Barcelona não foi uma atuação muito boa do Brasil, talvez pela inexperiência de nunca ter participado de uma Olimpíada. E na segunda a gente já aprendeu super rápido e chegamos em uma final com outros Estados Unidos, que ganhamos a medalha de prata, para mim nós não perdemos o ouro, nós ganhamos a prata porque era impossível ganhar deles lá dentro. Jogaram, fizeram uma partida excepcional e eu tinha acabado de ter filho, meu filho tinha cinco meses, mas a expectativa e a certeza de que aquela equipe estava pronta para ganhar uma medalha, me fez voltar ao basquete e tentar, junto com o meu grupo, esse feito que nunca tinha acontecido no basquetebol feminino brasileiro. Eu me divertia jogando basquete, não era uma coisa que eu, olha, eu quero ser da seleção brasileira, eu quero ser campeã do mundo, eu quero uma medalha olímpica, eu quero entrar na roda fama, isso nunca esteve na minha cabeça. Então você se divertir, fazendo aquilo que você gosta, ainda por cima, você chegar até onde eu cheguei, são poucas pessoas que conseguem esse feito e conseguem se consagrar, eu na verdade me realizei, consegue se realizar por total, eu fico muito feliz. A única coisa que me espelhava, a única coisa que me dava assim, fazia dar aquele frio na barriga e no meu coração, acelerar a camisa da seleção, falava assim, ah, seleção brasileira de futebol, ah, seleção, seleção. Seleção era o meu grande, assim, que me fazia realmente falar, caraca, olha, olha o cara da seleção brasileira. Mas assim, eu, um dia, me imaginar dentro daquela camisa, era muito difícil. E eu não tinha televisão na minha casa, eu só sabia que existia, tanto é que quando eu fui para o basquete, uma amiga falou assim, olha, eu estou fazendo escolinha de basquete com uma jogadora da seleção, uma Marlene, eu, nossa, eu nem sabia quem era a Marlene, não conhecia, mas o fato de falar, seleção brasileira, meu país, é isso que me, que me arrepiou, que me fez ir nessa escolinha. Tive família pobre, né, precisava, não tinha dinheiro para comprar passagem do ônibus, então o clube me, me dava uma ajuda de custo, porque com 14 anos, eles já viram em mim um potencial atleta de sucesso, e já investiram em mim, começaram a me dar uma ajuda de custo financeira, que eu repassava para a minha família. Os meus pais foram perceber que eu era uma atleta, como eu já era, quando eu já estava na seleção brasileira. No primeiro jogo que eles viram, eu já era titular da seleção brasileira. Eu não lido muito bem com a derrota, por isso que eu treino para não perder, e consequentemente, essa dor que eu sinto quando eu perco, para mim é terrível, que eu não quero sentir, me fez ganhar muito, porque eu não quero sentir aquela dor. Ganhar para mim, era uma coisa natural, assim, tudo bem, ganhei, agora perder eu não conseguia dormir. Então, essa dor da perda, para mim, é muito ruim. Então, eu trabalhava muito para não perder, consequentemente, me fez ser uma vencedora. Essa coisa da contusão, eu era muito disciplinada, né? Claro que eu tive muitas contusões, nunca sérias, nunca contusões sérias, mas que me fortalecia ainda mais para eu voltar. Agora, eu, se eu ficasse um dia, se eu perdesse um dia de treinamento, eu recompensava esse dia de treinamento. Se eu ficasse uma semana sem treinar, eu recompensava essa semana sem treinar. Eu compensava no feriado, no final de semana, no domingo, nas minhas férias, mas eu não perdia nunca e me fortalecia muito, me deixava forte. Eu acho que os obstáculos que você encontra pela sua frente e você tem que se fortalecer para ultrapassá-los, te dão muito mais força para você continuar a sua vida. Agora, fácil nunca é, né? Mas eu acho que vocês têm que se preparar também, porque na hora de um jogo não é fácil também. E também saber reconhecer quando o seu adversário foi melhor que você. Existem jogos, jogos que você perde e jogos que o outro ganhou. Então, perder, quando você acaba o jogo, você fala assim, puxa vida, eu podia ter treinado mais, eu podia ter me concentrado melhor, eu podia ter feito o melhor. Nós perdemos o jogo. Eu nunca perdi jogo. Nunca. Porque eu sempre fiz o melhor que eu pude fazer dentro da quadra. Eu sempre me dediquei ao máximo. Então, é legal você também reconhecer quando o outro é melhor que você e o outro teve todo o mérito de ganhar aquele jogo e não foi você que perdeu. Então, eu, como foi a final em Atlanta contra os Estados Unidos, nós não perdemos aquele jogo, foi os Estados Unidos que ganhou. Eu tenho duas coisas que eu acho que são importantes, que me fizeram ser uma grande jogadora de basquete. Uma, que eu sou muito guerreira. Eu sou muito guerreira. Eu guerreio mesmo. Eu entro na quadra, para mim aquilo lá é uma batalha. E a minha personalidade forte. Eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa exigente, eu cobro de todo mundo que está do meu lado, mas, ao mesmo tempo, eu dou o exemplo. Eu sou a primeira a chegar, eu sou a que mais treina, eu sou a que mais me dedico, eu sou a que mais me entrego. Então, eu sou, ao mesmo tempo, eu cobro, mas eu sou o exemplo. Que faça igual, mas mais não vai fazer que eu. Então, por isso, eu me sinto à vontade de exigir, de cobrar e de fazer com que todo mundo entre no mesmo pensamento que eu tenho sobre o esporte, sobre a vida em si, né? De que você tem que não desistir nunca, que você tem que ir atrás, que você tem que correr. Eu acho que tudo que eu aprendi no esporte, acho que estava lá dentro de mim já, e só me fez florar, me fez pôr para fora e colocar em prática. É uma emoção tão grande, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que você fica até meio perdida. Porque, assim, é a beleza do negócio, é a quantidade de informação, de emoções, de deslumbramento que você sente, que você não sabe nem o que você pensa. Você sabe que você está vestindo a camisa do seu país, você está carregando uma nação, você pensa, puxa vida, obrigado por eu estar nesse momento aqui, agora, puxa, quantas pessoas não querem estar aqui, sentindo essa emoção que é indescritível, e todas aquelas, depois, quando cai a ficha, você chega, na vira, você fala assim, caramba, você começa a passar um filme na sua cabeça, que é assim, você vai aguardar para sempre, né? Na sua vida. Pode não estar filmado, pode não ter a foto, mas está gravado ali na sua cabeça, a emoção que você sente, a sensação de, caramba, obrigado por eu, sabe, ter sido escolhida para estar aqui nesse meio. na verdade, assim, a Vila Olímpica, ela é perigosa, porque assim, para você estar ali, a gente não quer simplesmente estar ou participar daquilo, a gente quer marcar aquilo, a gente quer ganhar uma medalha, então você tem que tomar um cuidado muito grande, para não dispersar, para não te tirar do seu foco, sua meta, seus objetivos, e aí, eu acho que as histórias mais engraçadas, por exemplo, a gente estava na Vila, no Refeitório Olímpico de Atlanta, a equipe inteira ali, a gente ia disputar uma medalha, e de repente, entra o Bill Clinton no restaurante, aí nós falamos assim, caraca, olha quem está entrando ali, o presidente dos Estados Unidos, e você ali, você fica assim, você fala, pô, né, como assim, não é que nunca mais a gente vai, é, passar por aquela situação, nunca mais vamos chegar perto da Casa Branca, entendeu, entra o Bill Clinton, assim, cumprimentando, como se, né, é, é normal, mas para nós não é normal, entendeu, ele e mais, um, os melhores atletas dos Estados Unidos, ali, entrando, cumprimentando, assim, aí você fala, como assim, entendeu, é muito legal, aí você está comendo, de repente, senta aí, um atleta, sabe, que fica batendo recordes no atletismo, na natação, senta do seu lado, come, levanta-me embora, você fala assim, não, não, é muito legal, é muito legal você ver que, é como as pessoas se sentem perante a gente aqui no Brasil, né, é legal você trocar essa experiência, porque você nunca se põe no lado do fã, né, e ali você acaba sendo, na verdade, um admirador, daquelas pessoas que estão ali, é muito, é uma sensação boa. Eu acho que esse papel é muito importante, eu sempre me preocupei com isso, desde pequenininha, eu fui educada para ter bons modos, sempre estar bem apresentada, a unha sempre feita, é falar as coisas, os exemplos, sabe, até hoje eu estou numa festa, estou bebendo um vinho socialmente, alguém pede para tirar uma foto, eu não apareço com o copo de bebida na mão, porque eu acho que isso não é um bom exemplo para as pessoas que estão começando, apesar de quando eu jogava, eu nunca fumei, eu nunca bebi, comecei a beber socialmente, depois que eu parei, mas mesmo assim, eu não dou, eu procuro, né, eu não sou perfeita, mas eu procuro não dar péssimos exemplos, e eu acho que eu quero sempre ser, como a Marlene, a norminha, na minha época, foi o meu espelho, foi aquela, eu quis, eu aprendi com elas, eu quero que as pessoas também se espelhem em mim, e aprendam com o meu exemplo, eu acho que, que, esse conselho, acho que muitas coisas elas já sabem, que se elas não se dedicarem, se elas não, é, não treinarem muito, elas não vão chegar lá, eu acho que a coisa mais importante é assim, é gostar daquilo que faz, fazer com paixão, com muita paixão, porque quando você, é, faz as coisas por amor, você não trabalha, você se diverte, com aquilo, e não correr atrás do dinheiro, porque se você for o melhor, o dinheiro vai correr atrás de você, então procure fazer bem o seu trabalho, execute bem, aquilo que, o, o seu treinador pediu para você fazer, com seriedade, sempre no máximo que você pode fazer, porque as outras coisas vão correr atrás de você, não tenha dúvida, eu gostaria de ser lembrada como uma, uma, uma brasileira que, que se dedicou, que, uma guerreira, que lutou muito, que nunca se preocupou com a fama, nunca se preocupou, com dinheiro, mas ela se preocupou em ser feliz, eu quero que eles veem, essa, essa imagem, de uma mulher, batalhadora, que, é, passou por cima de todos os preconceitos, porque ela queria só uma coisa, ela queria, se divertir, ser feliz.